Bom dia, bom dia, galera. Bom, já que a Austrália tá flexibilizando a quarentena aos poucos e agora a gente já pode viajar, finalmente, tava todo mundo aí ansioso pra poder voltar ao normal, a gente aproveitou a deixa pra fazer um vídeo indicando cinco lugares incríveis que você tem que conhecer aqui perto de Sidney, pra quem mora em Sidney ou pra quem tá planejando vir também um dia, né? É, e pra começar, é um passeio relativamente óbvio, todo mundo já conhece, se nunca foi, já viu alguma coisa, que são as famosas Blue Mountains. As Blue Mountains fica mais ou menos 1h20 de carro de Sidney, mas você pode ir de trem também, é só descer na estação de Catumba, e Catumba já é uma cidadezinha, um vilarejo, não sei, que é super bonitinho, tem bastante coisa pra fazer, comércio e tal, lugar pra se hospedar, e já você consegue ponto mais famoso, que é o Echo Point, que é onde fica o look-out pras Three Sisters, que são aquelas três montanhas, né? Aquelas três formações rochosas, que é o cartão postal, assim, de Blue Mountains. Provavelmente você já viu em alguma foto, em algum lugar, se você nunca foi pra lá. E já é incrível aquele lugar, né? A vista de lá já é linda. E dali você consegue também fazer algumas trilhas, tem uma cachoeira irada ali perto também, que a gente já fez, é muito massa. E a dica é, se você conseguir ficar lá um fim de semana, vale a pena, porque tem coisa pra conhecer, mas aí você vai precisar de carro pra conhecer outros pontos. Tem uns picos irados ali em outros núcleos, mas que precisa ir de carro pra ir. Só que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, que a gente vai fazer um outro vídeo ainda, né? Detalhando mais esses rolês. Já tem no post, no nosso blog, esses detalhes, que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Boa. Todos os posts, de tudo que a gente tá falando, estão todos aqui embaixo, beleza? Segunda dica, então, é sobre Jervis Bay. Jervis Bay é um lugar que também é bem comum, assim, o pessoal que faz intercâmbio pra cá, ir lá conhecer, porque tem Himes Beach, que é a praia considerada com a areia mais branca do mundo. Realmente a praia é incrível, a água é super transparente, o lugar é maravilhoso. Mas Jervis Bay é muito mais do que Himes Beach. A gente sabe que tem muita gente que vai pra lá só pra conhecer essa praia e vai embora. Mas, cara, não faça isso, porque tem, do lado dessa praia, tem um parque nacional incrível, com praias maravilhosas. São várias praias, então, você entra no parque, você pode até se hospedar lá dentro, tem vários campings lá dentro. Inclusive, uma dica, se você puder passar o fim de semana lá, vale muito a pena. E lá você tem que ir de carro, lá não tem trem. Então, até pra fazer esses rolês, tem que ser de carro mesmo. Mas aí, lá dentro, você vai passando em várias praias, curte um pouco cada um, é muito lindo, vale muito a pena também. Outro passeio que é relativamente óbvio também, porque todo mundo já ouviu falar, é Port Stephens. Mas não podia ficar de fora desse vídeo, porque Port Stephens é incrível, você tem que ir se você nunca foi. O ponto alto pra gente lá é o... e alto também, porque é alto. Literalmente alto. É, é o Monte Tumari, que tem um look-out, assim, que você consegue ver a cidade inteira. É muito lindo, é muito lindo. As águas lá são incríveis, assim, uma água azul, um azul... Um azul que só estando lá pra você entender o que que é. Cristalino, assim, é muito bonito. A gente chegou a ver golfinho lá, e lá é também muito conhecido por ter passeios de barco, que te levam pra ver golfinho, e na época de baleia, baleia também. Uhum. E um outro pico irado são as dunas, né, Elin? Sim, nossa, as dunas são muito toques. As dunas é incrível, você conseguir no pôr do sol lá é muito massa. E não é qualquer duna, é uma duna que você chega, assim, tipo, parece o deserto do Saara, mano. É muito grande. Inclusive, já tem vários filmes que foram filmados lá de deserto, assim. É verdade. É considerada a maior duna do Hemisfério Sul, pra vocês terem uma noção. Tipo, é muito grande mesmo. E Port Stephens fica também a três horas de Sydney, também precisa de carro e não tem trem lá. Mas é um rolê que você tem que fazer, meu. É muito massa. Falou com o carro e vai. Compensa demais, é. Tá, e aí a quarta dica é Canberra, ou Canberra, como eles falam aqui, que é a capital da Austrália. Que eu sei que muita gente não sabe, mas lá não é Sydney, não é Melbourne, né? É Canberra, a capital da Austrália. É um rolê totalmente de cidade, totalmente urbano, porque lá é uma cidade planejada, assim como Brasília, no Brasil, né? Lá é uma cidade também que foi planejada pra ser a capital. E tem um rolê muito histórico, assim. Então, a gente pode conhecer o parlamento, você acaba conhecendo muito mais da história da Austrália, da política. Você pode entrar no parlamento quando é fim de semana, quando os políticos não estão lá. Você tem até acesso às salas mesmo que eles usam, as salas do parlamento e tudo mais. É muito legal. E também tem outros museus irados, assim. A gente não é muito fã de museu, a gente nunca curtiu muito. Mas a gente adorou, né? Mas a gente adorou lá. O museu de guerra é incrível. É muito legal. Conta toda a história das participações da Primeira e Segunda Guerra da Austrália e outras batalhas, outras guerras aí que a Austrália se envolveu. E tem muita coisa legal, assim, dentro do museu. Tem um simulador de avião, que conta a historinha ali do chão treme. Fica mexendo, é muito legal. Tem tanto de guerra e tal. Vale super a pena e é tudo de graça lá. E Camberra fica mais ou menos 3 horas e meia do centro de Sidney. Então é um rolezinho um pouco mais longo, assim. Mas vale a pena ir pra passar o fim de semana, se hospedar lá. Inclusive, se você quiser, tem um link aqui embaixo do booking.com que você já pode procurar e reserva com antecedência pra ir garantido que é melhor. E assim você também dá uma forcinha pra gente, né? É, porque tem esse link, se você reservar, você vai pagar a mesma coisa, mas a gente vai ganhar uma comissão. Isso, dá uma força aí pro nosso trabalho. Ajuda a gente aí. Isso aí. E aí o último ponto ainda de Camberra é o look-out ali, o mirante. Ah, esse desse, o mirante. Que a gente não lembra o nome, mas eu vou deixar aqui na telinha o nome do look-out que tem. Que tem uma vista pra cidade inteira e Camberra é uma cidade planejada, tipo Brasília, assim, né? Porque foi construída pra ser a capital. E você consegue ver lá de cima as avenidas, todas retinhas. Aí tem a avenida principal com canteiro no meio que chega até o parlamento. Tipo, é uma vista da cidade panorâmica, assim, incrível. A gente se surpreendeu mesmo, assim, né? Sim, valeu. E também tem todas essas dicas e outras que a gente não tá falando aqui, porque é mais aprofundado no post que tá na descrição, tá? Foi uma cidade que eu fui sem expectativa nenhuma. Sim, e curtimos pra caramba. E a quinta dica é um lugar que, mesmo quem já mora aqui em Sidney, talvez não tenha ouvido falar ainda. Pelo menos pouca gente conhece. Que pra gente é o nosso lugar preferido, assim, a praia mais legal que a gente já foi. Que chama... É uma região chamada Sea Rocks, que tem duas praias, assim, com um monte, um mirante no meio. Quando você desce, é incrível, assim, a cor da água é sensacional. E é, tipo, é um vilarejo, né? Praticamente uma rua que se emenda as duas praias. E aí no final da segunda praia ainda tem um parque ali, uma trilhazinha que vai pra um farol. Com uma vista também muito massa. E eu acho que o que é legal de lá é o fato de ser bem pequenininho, assim. Porque é como se fosse um lugar onde o turismo ainda não chegou muito, sabe? É uma vilazinha bem pequena mesmo. E aí você consegue sentar nesse gramado que tem um mirante e ver a praia inteira lá embaixo, assim. É surreal de linda. Mesmo que sua pegada não seja tanta tranquilidade, tipo... Vale a pena você ir, ficar dois ou três dias. E aí em vez de ficar só ali, Sea Rocks fica numa região chamada Região dos Lagos. Que é uma região incrível, assim, tem muito lugar legal pra conhecer. Tem alguns parques nacionais. Fica pertinho de Foster também, que é uma outra cidade que vale a pena fazer uma visita. Então você vai ter coisa pra fazer. Não vai ser só ficar ali em Sea Rocks dois, três dias se você fechar. Mas se sua pegada for tranquilidade também, pega um caminho ali que você vai curtir pra caramba. Passar o fim de semana lá. Isso aí. Bom, e pra quem chegou até o final do vídeo, a gente vai dar um bônus. Que é a número... Dica número seis é Batermas Bay. Esse lugar, ele fica mais ao sul ainda do que Jervis Bay. Então ele é bem lá pra baixo. Dá três horas e meia saindo de Sydney. E é um lugar muito lindo. Tem umas praias incríveis. E é legal, o que a gente se impressionou lá, é que o estilo da praia, a natureza, assim. O lugar da praia é diferente das outras praias que a gente tá acostumado a ver aqui em Sydney, ou mesmo nessas cidades mais próximas. A gente pegou um camping numa praia chamada Peble Beach, que até tem um vídeo aqui no canal, que era no meio do mato mesmo, assim. Às vezes a gente gosta de ir... Era um camping no National Park, né? No National Park. E é legal que também tem canguru lá. Sim, na praia. Foi o primeiro lugar que a gente viu, acho o único até agora, que a gente viu canguru na praia. Na praia, foi. Tem outros lugares da praia que tem. Ah, não, mentira, a gente viu em Cave Beach também, em Jarvis Bay. A gente viu em Cave Beach, em Jarvis Bay, é verdade. Fica a dica, que é muito legal. Mas lá tinha muito mais, como a gente dormiu ali, a gente acampou, é muito massa, porque aí no fim da tarde você vê os cangurus indo comer e tal, fica o canguru pra todo lado. Tipo, é bem bonito mesmo. É muito legal. Então, fica essa dica bônus aí pra vocês, pra quem chegou até o final, quiser comentar aqui e falar, ah, eu vi a dica bônus, muito legal os cangurus, comenta uma coisa pra gente saber que você assistiu. Tem lugar pra fazer fogueira também, quem gosta. É, nesse camping, cara, é muito legal. Assiste o vídeo do camping, que tem a dica lá de como reservar e tudo mais, tá bem massa mesmo. Mas é isso, vamos aproveitar aqui agora pra viajar e vamos viajar, mano. Isso aí, galera. Obrigada por assistir, viu? Um beijo. Valeu. Tchau.